Gente, eu já queria que eu colocasse as imagens aí, por favor, em relação a essa operação. Uma mala que foi encontrada na casa de um dos investigados, essa mala lotada de dinheiro. Tinha mais de um milhão de reais aí nessa mala. Em outros pontos da casa também foram encontrados pacotes de dinheiro, né? Nas gavetas, escondidos ali embaixo das roupas, enfim, muito dinheiro mesmo que estava sendo lavado com a prática desse crime, o narcotráfico. Essa empresa de fachada foi aberta aqui em Goiânia. E ela fazia o quê? Ela comprava esse produto químico e desviava, entregava para o narcotráfico, para que fosse ali feito o que chamam no mundo do crime de batismo da cocaína, ou seja, fazer com que ela renda mais, né? Também produzir o crack, enfim, e esses tipos, esses variados tipos de drogas aí que são vendidos no tráfico, né? Essa empresa, ela tinha por obrigação, toda empresa que é aberta e que faz o uso ou o comércio de produtos químicos, ela tinha que entregar à Polícia Federal todo mês o que eles chamam de mapa mensal. O que é isso? É um documento que mostra os dados do comprador, o CPF, enfim, todas as informações a respeito do comprador, se é o caso de um comércio que essa empresa faz, né? Um comércio de produtos químicos, ou se ela faz o uso também, tem que comprovar ali para que fim, né? Está sendo dado o uso desse produto químico, para a fabricação de algum remédio. Então, isso tem que acontecer obrigatoriamente, porque a Polícia Federal faz ali a fiscalização dessas empresas que usam o... que fazem o comércio do produto químico. Sendo assim, essa empresa de fachada, que foi criada em 2018, nunca tinha sequer dado um mapa mensal, né? Levado à Polícia Federal, sequer um mapa mensal comprovando essas informações. Ou seja, isso já abriu os olhos, né? Dos delegados, dos policiais aqui da Polícia Federal. Outra coisa também que chamou a atenção, muita atenção, inclusive, é que essa empresa, considerada de porte pequeno, ela tinha feito a aquisição aí de mais de 17 toneladas de produtos químicos diversos, ali, cafeína, benzocaína, enfim, variados produtos, feito a aquisição de mais de 17 toneladas. Sendo que cinco, os cinco maiores laboratórios, ou luares, de farmacêuticos, os cinco maiores laboratórios farmacêuticos, pode-se dizer aí, do país, não tinham feito a aquisição, né? De tanta quantidade de produto químico, né? As 17 toneladas que eu disse aí, num curto espaço de tempo, que foi um ano apenas. Ou seja, isso também chamou a atenção. E aí não deu outra, foi investigar, viu que a empresa era de fachada e estava desviando todos esses produtos químicos para o narcotráfico. Desculpa aí o errinho. Olores, é com você. Alguma pergunta? Pois é, Ariane. Só lembrando, né, que esse tipo de material, insumos, o que que é? Existe o rastreamento, né? Quando vai produzir uma água sanitária, um sabão em pó, um detergente, um perfume, um remédio, tudo isso aí tem os produtos químicos, material de limpeza, tudo isso aí tem os produtos químicos, que eles são rastreados, né? Sai da fábrica, foi utilizado em quê? Foi vendido para quem? Então, era nesse caso aí. E a polícia descobriu, então, que tudo isso era utilizado para o refino da droga, então, Ariane? Exatamente, Olores. Existe esse controle, né, que é feito pela Polícia Federal, porque produto químico faz refino de droga. Então, para que não seja desviado para esse fim, a Polícia Federal precisa estar ali com todas essas informações. Então, toda e qualquer empresa que usa produto químico, é como você explicou, ela deve satisfações à Polícia Federal. E são satisfações que são dadas todo o mês, através desse mapa mensal, né, que a gente explicou aqui. E aí, essa empresa, né, usada de fachada, distribuía muito produto químico. Não dá nem para precisar, Olores, quanta droga foi produzida através desses produtos químicos que foram adquiridos por esta empresa de fachada, que foi aberta aqui em Goiânia em 2018, né? Porque, olha, pensa comigo, em um ano, um ano apenas, foram 17 toneladas de produtos químicos diversos, né, variados, que foram adquiridos por essa empresa e que foram aí entregues, né, no mundo do tráfico. Inclusive, a própria Polícia Militar fez a apreensão, né, de dezenas, o desmantelamento, na verdade, de dezenas de laboratórios de drogas aqui na região metropolitana. E, segundo a Polícia Federal, em todas essas ocorrências, né, que foram feitas pela Polícia Militar, foram enviadas equipes da Polícia Federal e ali eles tinham, né, a informação de que esse produto saía dessa empresa de fachada. Então, é uma investigação muito grande, 14 mandados de prisão, né, que já foram expedidos pela Justiça. O que é o mandado de busca e apreensão? É quando a Polícia, a Justiça, autoriza a Polícia a entrar naquele lugar e fazer a apreensão do que tiver ali para poder auxiliar na investigação. Então, são 14, perdão, 17 mandados de busca e apreensão, né, 17 lugares que a Polícia vai, que está entrando, né, todo no dia de hoje, estão sendo cumpridos aí. Sete pessoas já foram presas até agora e mais sete estão sendo procuradas, porque já tem mandado de prisão temporário expedido contra essas pessoas, né, sete que já foram presas e mais sete que estão sendo procuradas pela Polícia. E em vários lugares do Estado, viu, Oluares, esse grupo criminoso agia principalmente aqui no Centro-Oeste mesmo, aqui na região metropolitana mais especificamente. Eles são pessoas moradoras daqui, que fazem o comércio aqui e alguns já sabendo ali da movimentação da polícia, porque acaba que é uma ramificação muito grande, né, os parceiros são presos, outros acabam morrendo por conta da guerra mesmo do narcotráfico. E aí outras duas pessoas fugiram desses investigados, fugiram para o Pará. E aí a polícia cumpriu, sim, esses mandados de prisão também em duas cidades do interior do Pará, onde essas pessoas, né, esses criminosos estavam escondidos. A operação vai continuar, essa é a primeira fase. E eu acredito, Oluares, que vai ser, vai descobrir muita coisa através disso. Porque pensa, uma empresa pequenininha, que adquire aí 17 toneladas de produtos químicos diversos para poder entregar para o narcotráfico, vender para produzir droga. Então, assim, tem muita coisa, muita gente envolvida nisso aí e dinheiro com certeza sendo lavado, né, entregando esse dinheiro aí de forma ilegal e sendo lavado. Muita coisa para poder ser descoberta. E essa é apenas a primeira fase dessa operação. Agora, tudo isso que foi recolhido aí nesses cumprimentos de mandados de busca e apreensão, esses documentos, enfim, as provas, né, que vão auxiliar na investigação, com certeza vai dar sequência a uma segunda etapa.